Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou um artista 3D e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá, hein? Álvaro.3D A primeira pergunta aqui é do Migvelgib, ou alguma coisa do tipo. Ele perguntou, quando usar Marvelous? Então, pra quem não sabe, o Marvelous Designer é um programa de computador que faz simulação de tecido. É uma simulação muito realista. Então ele é muito utilizado não só pra personagens 3D, por artistas 3D, mas também pelo pessoal de moda e tudo mais. Você consegue fazer costuras, cortes, tecido, fazer umas roupas muito legais. Porém, apesar de ser um programa incrível que eu já usei e ainda uso algumas vezes, algumas pessoas ficam um pouco viciadas no Marvelous. Então elas acham que assim, ah, o Marvelous vai resolver minha vida. Qualquer roupa, qualquer camisa que eu fizer, eu vou utilizar o Marvelous. Então eu não preciso de esculpir roupa mais. Só que isso gera uma dependência, uma limitação muito grande no artista. Quando você tiver que fazer alguma roupa que não é necessariamente realista, por exemplo, a capa desse Magneto aqui, você vai ficar um pouco travado. Inclusive, o Magneto, a capa dele, a primeira versão que eu fiz, foi utilizando o Marvelous. Coloquei o Magneto lá no Marvelous, coloquei uma capa com venta, uma simulação, e ficou tão realista a capa dele com as obras tão realistas, que a empresa não gostou. Porque eles não queriam uma capa realista, eles queriam uma capa de super-herói, uma capa com visual mais legal. Por exemplo, o Man of Steel, naquele filme do Superman, grande parte das cenas que a capa dele está mexendo, é uma capa criada no computador. Porque um tecido de verdade não se move legal daquele jeito, um tecido de verdade é um pouco mais boring, mais chato. Então, é muito importante que a gente, como artista 3D, aprendamos a... Aprendamos mesmo? Enfim, a gente tem que aprender a esculpir tecido. É legal você usar o Marvelous, mas você tem que saber esculpir do zero uma calça, uma camisa, para você ter essa liberdade. Mesma coisa que o Star Lord que eu fiz. Ele tem uma roupa mais futurista, mas lembrando um pouco o Segundo Guerra Mundial ali, eu fiz ela toda na mão mesmo. Se eu tivesse feito no Marvelous, eu não conseguiria um resultado tão legal assim. É porque o Marvelous, às vezes, ele vai conseguir um resultado tão realista que, para a gente ter um controle dele e deixar de um jeito mais estilizado, mais exagerado que a gente quer, a gente vai gastar um tempo absurdo. E ainda assim não vai conseguir chegar nesse resultado, entendeu? Então, muitas vezes na estátua a gente não quer o realismo, a gente quer o fantástico, a gente quer alguma coisa interessante. E isso é a escultura, o ZBrush que vai te dar. Porém, em algumas situações, é sim interessante usar o Marvelous, né? Então, respondendo a sua dúvida, quando você tem um tecido muito específico, por exemplo, geralmente mais estático que eu recomendo, eu acho legal. Um exemplo que eu usei em Marvelous foi naquela estátua daquele demônio que eu fiz, com uma espada. Ele tem uma saia assim na frente dele, com um caimento bem legal assim. Ele está parado, né? A saia está com um caimento parado assim também. Nesse caso, eu acho que o Marvelous deu um caimento, umas dobras bonitas, interessantes e realistas, né? Se eu tivesse feito na mão, ia ter ficado legal, mas sei lá, eu acho que nesse caso específico, o Marvelous casou bem. Então, não tem uma resposta muito clara para te dar, sabe? O que eu acho é, quando você utilizar o Marvelous, utiliza ele com sabedoria e mesmo depois de fazer a roupa no Marvelous, jogue ela no ZBrush e dê aquele ar, aquele toque a mais, sabe? Deixe a roupa mais interessante. O que é o que geralmente o pessoal faz. Os artistas geralmente começam no Marvelous, fazem uma roupa lá, depois mandam o ZBrush detalhe, colocam umas dobras a mais e deixam com um visual mais legal. Beleza? Não fica só no Marvelous, não. Porque é muito feio, sinceramente. Eu já vi vários trabalhos, inclusive de colecionáveis, que você vê claramente que a roupa do personagem foi feita no Marvelous e ficou, sabe, sem caimento, sem peso, ficou um negócio meio esquisito. O Marvelous é fácil de mexer, mas não é fácil de dominar. A primeira vez que a gente começa a brincar com ele é muito legal, mas para conseguir um resultado, nossa, incrível, é muito difícil. Beleza? Então, cuidado aí. E mesmo que você utilize o Marvelous, saiba fazer roupas no ZBrush, beleza? Vamos para a próxima aqui. O Área Restrita, ou a Área Restrita 3D, está perguntando, para quem está iniciando, como conseguir os primeiros jobs? Bom, eu acho importante, assim, antes de falar de como conseguir os primeiros jobs, eu acho que é importante para quem está começando, você não deve procurar job. Se você está começando, você tem que buscar conhecimento, tem que querer aprender, sabe? Quando eu comecei no 3D, eu não ficava, tipo, ah, comecei a estudar 3D hoje, quando eu vou conseguir o meu primeiro job? Pô, não é assim, eu acho que tem que ser uma coisa natural, sabe? Então, foca em aprender, em praticar, em desenvolver um portfólio. Os jobs vão vir naturalmente com o tempo. Eu vejo nessa geração, parecendo um idoso falando nessa geração, né? Mas, enfim, as pessoas hoje têm um mediatismo muito grande, sabe? As pessoas começam a aprender ZBrush hoje, e daqui a um mês já estão procurando job, freelancer, tipo, pô, calma, foca primeiro em desenvolver, ser um bom artista, né? Depois você vai ser um bom profissional. Mas falando em si dos primeiros jobs, eu acho que não tem segredo, não tem nenhuma dica muito específica. É como eu disse, depois que você tiver um trabalho legal, os primeiros jobs vão vir naturalmente. No meu caso, por exemplo, o primeiro job que eu fiz na minha vida mesmo foi uma casa 3D que eu fiz para um conhecido, assim, tipo, o irmão do meu tio estava fazendo uma casa lá, construindo uma casa, e para ajudar a visualização lá da cliente, ele me pediu para fazer essa, pegar a planta 3D da casa e fazer um 3D. Não tem nada a ver com artista, não tem nada a ver com essas coisas, mas foi o primeiro job meu. E, assim, o segundo foi a mesma coisa, foi uma indicação. Então, foca em estudar e começa a criar um portfólio e começa a divulgar esse portfólio. Com o tempo, naturalmente, vão começar a aparecer alguns interessados. Comece com pessoas mais próximas, sabe? É bem provável que algum parente, algum amigo seu queira, por exemplo, uma logo 3D, um personagem, um mascote 3D, sabe? Essa é outra dica também, né? Não mire lá em cima, no começo, não. Não ache que o seu primeiro job vai ser fazer um um bárbaro 3D muito louco, porque não vai. A gente tem que começar com trabalho... Não tem que começar, né? Mas a gente, geralmente, começa com trabalhos mais chatos. Eu já fiz, por exemplo, casa, né? Já fiz trator, prédio, objetos super chatos, assim, que eu não me divertia nada. Mas eu estava aprendendo e aquilo lá foi formando a base do que eu sei hoje, né? Então, não seja exigente com os primeiros trabalhos. Pega qualquer oportunidade que aparecer na sua frente relacionada a 3D, foque no seu portfólio e faça contatos, né? Quanto mais network, quanto mais pessoas se conhecer, quanto mais artistas, quanto mais empresas, mais fácil vai aparecer essa primeira oportunidade. Beleza? A próxima aqui é do Luquinhas. Ele está perguntando Quanto tempo demora para que você receba uma cópia de uma estátua que esculpiu? Então, Luquinhas, isso depende muito, mas geralmente demora, viu? Só para te dar um exemplo aqui, não sei se está aparecendo a filmagem, mas eu estou aqui do lado do Hitsugaya, que eu fiz para a Tsumi. Eu esculpi essa estátua no começo de 2017. Eu estou gravando agora em março de 2020 e a estátua, eu só abri ela agora. Ou seja, demoraram 3 anos para receber a estátua. Mesma coisa que com o Magneto. O Magneto foi um pouquinho mais rápido, né? Ele foi uns 2 anos e pouco. O Star Lord aqui atrás foram uns 2 anos. Porque, pensa só, eu acabei a escultura. Fiz minha parte, recebi o pagamento, beleza. Essa escultura vai ter que ser aprovada, ela vai ter que ser impressa, ela vai ser criada a partir dela, né? Um protótipo que vai ir para as convenções. Aí, a partir dali das Comic Cons e tudo mais, começa a pré-venda. Depois que já venderam todas as cópias lá na pré-venda, né? Vai começar de fato a produção. Aí vai fazer cada uma das cópias, pintar cada uma, colocar cada uma nas caixas. Ou seja, a produção em si das estátuas demora muito tempo. Então, a gente tem que ser paciente. O meu segredo é assim, eu faço estátua, eu esqueço dela, eu nem lembro que eu vou receber ela de presente, saca? Porque se eu ficar ansioso assim, eu vou morrer, né? Então, eu vou fazendo e, quando menos espero, a estátua chega. Mas o legal é que, depois de um tempo, por exemplo, o Magneto foi a primeira da XM, né? O Starlord, no Starlord foi o terceiro. Inclusive, eles pularam uma, que é o Omega Red, que é o próximo deve vir. Mas, enfim, eu terminei o Magneto. Demorei quase três anos para receber. Só que, depois que eu recebi o Magneto, eu vou esperar pouco tempo para receber o Omega Red, né? Porque o Omega Red eu terminei, sei lá, dois, três meses depois do Magneto. Então, a partir de agora, quando eu já fiz várias status para o XM, elas vão começar a chegar com uma frequência maior. É só entre o primeiro job e você receber mesmo, que demora muito tempo. Mas a gente tem que ter paciência, né? Vou ler mais uma pergunta aqui, a última desse vídeo, que é do Licinho20. Acho que é isso. Ele está perguntando, ser detalhista demais, às vezes atrapalha no tempo de desenvolvimento de um projeto? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é que, assim, depende, mas eu acho que sim. Ser detalhista demais nem sempre é muito bom. Eu sofri um pouco com isso, porque eu comecei muito cedo a trabalhar nessa área de colecionáveis, muito rápido, assim, deu um salto muito rápido. E eu comecei a trabalhar na Prime One. E na Prime, além de fazer as esculturas e tudo mais, muito do meu trabalho era pegada, esse trabalho de outros artistas e ficar corrigindo ou pegar arquivos prontos, por exemplo, prontos entre aspas, né? Arquivos de jogos e filmes e ficar refinando. Então, eu fiquei muito viciado nessa parte mais de finalização, sabe? Eu não estava tão acostumado a criar personagens, começar a blocagem e tudo mais. Eu ficava ali refinando, fazendo uma dobrinha, uma costura, umas coisinhas pequenas. E eu fiquei muito metódico, assim, muito demorado o meu projeto, sabe? Então, acabou que... me limitou um pouco. Enquanto isso, tinha outros artistas que poucos dias já faziam projetos completos. E eu ficava pensando, pô, demora um tempão só pra ficar refinando isso aqui. Porque a qualidade exigida da Prime também era muito grande. Porém, quando eu saí da Prime e comecei a ir pra XM, Zoom e outros projetos, eu ainda estava muito preso naquela experiência que eu tinha tido na Prime. Eu não estava acostumado a fazer coisas, coisas muito rápidas. e eu senti essa deficiência no meu trabalho, sabe? Então, quando eu peguei o Magneto pra fazer, por exemplo, eu fiquei lá na cabeça um tempão, fazendo poros, uns detalhes minúsculos, que no final das contas, sabe? Quando a exato está impressa, pintada, nem é tão visível assim. Uma cabeça, por exemplo, do Magneto, se não me engano, ela tinha uns 8 milhões de polígonos, a cabeça careca. E se eu tivesse feito ela com 2 milhões de polígonos, por exemplo, eu acho que ela teria saído com a mesma qualidade. Ou seja, eu gastei muito tempo refinando sem necessidade. Foi um ponto negativo, né? Então, pra quebrar um pouco essa deficiência minha, sabe? Pra explorar um pouco outras áreas do 3D, eu tenho feito outros estudos ultimamente. Então, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, viu que eu tenho feito vários sketches, né? Eu fiz vários personagens do Dota, alguns personagens de filme e tudo mais. E isso justamente pra soltar o traço, assim, sabe? Pra, em vez de ficar detalhando, eu tô fazendo coisas rápidas, de poucas horas. Meu objetivo é, em 3 horas, fazer um personagem completo. E com isso, eu acabo perdendo muito medo, perdendo muito esse negócio de ficar detalhando e eu penso mais no todo. As pessoas tendem a valorizar muitos detalhes, coisas pequenas, mas o que conta de verdade é a estatua como um todo. É a composição, é a anatomia, é o design, sabe? Coisas maiores. Os detalhes são coisas mais fáceis de fazer. Coisas mais bobas, sabe? Então, a minha dica é essa, cara. Se você detalhe demais, tenta fazer uns sketches, tenta fazer umas coisas mais soltas, coloca o limite, pô, vou fazer um projeto em 5 horas. E se vira. Faça sem detalhar, faça tudo bocadão mesmo e faça em 5 horas. Porque você desenvolve muita velocidade, o desapego, acho que o trabalho como um todo flui muito melhor, sacou? Então, já aproveitando aí, tô dando outra dica. Trabalhe nas suas deficiências. se você acha que você demora demais, tente fazer um pouco alguns projetos rápidos. Se você só faz sketch, tenta fazer um projeto completo. Se você só faz personagem careca, faça personagem com cabelo, sabe? Tenta focar nas suas deficiências, beleza? Então, pessoal, é isso. Não vou estender muito para o vídeo não ficar tão longo. Muito obrigado a todos que me enviaram as perguntas e em breve vou lançar mais perguntas e respostas aqui no canal, beleza? Se você gostou, lembre-se de deixar o seu joinha, isso ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que rolar um vídeo novo aqui. E é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Valeu!